E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá... Monstro galera, porque hoje eu vou fazer 3 paradinhas ao mesmo tempo aqui, tá? E vocês vão ver, assiste até o final, beleza? Vamos botar a meta de like aqui nesse vídeo de 10 likes galera, eu sei que vocês conseguem, vamos com tudo aí Vídeo de Free Fire no canal, dá aquela força galera, eu quero ver vocês gerar o fechadão com o Tubarão, dá aquela força nos vídeos de Free Fire, beleza? E vamos que vamos, galera, tô pensando em trazer Fortnite pro canal, deixa no comentário o que vocês acham aí, se vocês acham que vale a pena eu trazer Fortnite pro canal aí mobile, tá? E vamos que vamos galera, vamos que vamos que a parada hoje tá insana, tá topzera, clica aí ó, já dá pra vocês perceberem aí o que eu vou fazer, né? Já dá pra perceber o que eu vou fazer, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos invadir aqui o Sagom aqui que é nosso Eu cheguei até a abrir a parada do Sagom aqui quando fui ver, caraca malandro, não tava gravando, boa, fiquei muito bolado O vídeo já tava, já era pra tá pronto agora, editado e tudo Aí eu tive que fazer outras correrias pra poder começar, beleza? Ah não, deixa eu pegar as paradas aqui, né, tuba? Não pode dar mole Vamos lá, pega aí essas paradinhas aí, ó, 31 cupons vermelhos, esse daqui eu consegui lá no... no evento do comboio Vamos lá, vamos botar o disquete aqui na paradinha aqui, beleza, eu jogo o disquetinho aqui Vamos lá, vamos comer uma paradinha dessas daqui, tá bonito Pelo menos a gente tem a paradinha ali pra equipar, pra ficar 100%, né galera? Ah, já sei o que eu vou fazer, já sei, já vou matar logo esse aqui Ó, vou matar logo esse aqui, aí eu pego uma arminha logo aqui, né, no primeiro caixote aqui Dou uma equipadinha e já detono ele, beleza, ó 18, galera, 18, sapeca ele, sapeca ele, tira 10, nossa que a gente tá sem roupa Vambora, vambora de esquerda e direita, bum, na barriga Beleza, coloca logo aí um cupom verde aí Já vamos abrir aqui, já passou o tanque da moto aqui, galera Nesse cupom aqui, é ruim demais, né, é ruim demais Vamos lá, vamos equipar com isso aqui Combustível a gente joga pra lá, vamos equipar com essa roupinha aqui Que é a mais fraquinha, né, que vem nesse caixote, beleza, show de bola Vamos lá, tá bonito, tá bonito É, tá bonito, vamos lá pegar eles, vamos lá pegar eles, vamos lá pegar eles Que vai tomar uma pasada na cara, ó, ó, fico olhando Ah, moleque, essa pá é indigesta, mano Beleza, show Pega aí, vamos pegar o canão aqui, a gente vai pegar tudo que vem nesse caixote aqui, cara Vamos ver, vamos ver Boa, toma na barriga, abre aí, tuba Abre aí, tomara que tenha martelo Martelo, martelão Vamos lá, vamos lá Caraca Hoje é dia das crianças, galera Hoje é dia das crianças, então, queria desejar um feliz dia das crianças Pra você que é criança aí, que curte o canal do Tubarão aí Até você que não curte, não assiste, não conhece Feliz dia das crianças pra todos vocês, beleza? Então, vamos lá Vamos lá, vamos botar as paradinhas tudo aqui, ó Esses negócinhos tudo aqui, ó Beleza, martelo é top, hein, galera Martelo é top demais, cara Eu tenho que equipar minhas paradas lá com o martelo lá, beleza? Então, vamos lá Sem enrolação Porque aqui a gente não tem enrolação, não, tá? Aqui a gente vai com tudo aqui Vamos abrindo aqui, ó Ó, ó, ó Uh, pensei que ia ter, mano Eu pensei que ia ter A parada aqui da Da moto, malandro Vamos ver aqui Opa, que é isso mesmo? É isso mesmo? Caraca, duas AK-47, malandro Duas AK-47 Agora veio nada, nada, nada Mas veio um C4, galera Veio um C4 aqui Veio um C4 Ih, não Não veio C4, não Pensei que era C4 Ah, não Veio aqui o C4 aqui em cima, cara Tubarão tá doidão, olha Tubarão tá doidão, cara Beleza, beleza A gente agora vai na coordenada agora Deixa eu pegar uma pistolinha aqui, galera Deixa eu pegar essa pistolinha aqui Beleza, show de bola Vamos lá Que a gente vai ainda pegar a parada Toro de Carvalho, beleza? Vamos colocar isso aqui Beleza, só isso aí mesmo O evento aí, ó Você não pode deixar, galera De... De limpar o saguão Toda vez que ele aparece, tá? Limpa com modo fácil Entendeu? Nem que tu demora dois dias Pra limpar, mas limpa, tá? Limpa porque é muito item Que você consegue, tá? Antes, quando lançou Às vezes a gente conseguia limpar E conseguir todos os tiques de vermelho Era difícil Mas conseguia Hoje Tem que ir duas vezes Pra você conseguir o tique de vermelho Às vezes sobra, tá? E às vezes vai na marca do pênalti, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Será que aqui tem um candanguinho Num cachorrinho? Ele já viu a gente, hein, galera? Ele já viu a gente aqui, beleza? A gente vai... Toma ali, pazada Toma 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 ali, pazada Dei mole Dei mole Dei mole Fui brincar Dei mole Beleza Vinte e seis Será que dá pra... Não dá pra usar a pá lá, não, né? A pá não dá pra usar, não Mas vamos lá Vamos lá Esse aqui é de oitenta Vamos sapecar ele aqui, ó Beleza, show Já era, caputou Pega esses itens aí Pra não atrapalhar a gente, né? Pra não atrapalhar a gente Beleza? Vamos lá Esse aqui, ó Pega aí, ó Show Vamos lá em cima logo Pra gente ver se a gente consegue a caixa Tomara que... Ih, rapaz O gordão viu a gente O gordão viu a gente Tomara que não seja a caixa infectada, né? Caraca, já pulou Que safado Que isso, moleque? Você tá perigoso, rapaz Você tá perigoso, hein? Beleza, show Vamos lá Sapeca aí Boa, mais uma só Caputou, parceiro Caputou Aqui, a caixa sempre fica aqui, ó Caraca, outro gordão, cara Vamos ter que pegar esse aqui por trás aqui Opa, não é infectada Show de bola Se der já é bom sinal, tá? É bom sinal Porque não é a perigosa Ah, não é o gordão, não Esse aqui é o... Candanguim, Candanguim Beleza, galera Beleza Vamos lá Vamos abrir aí Vamos abrir essa caixa aí É, moleque Vamos ver o que que vem pra gente aí Vamos equipar Que bonito Pra gente poder invadir lá A parada da floresta Lá de... De Carvalho São três eventos e um Rapaz Olha que maravilha Malandro 2C4 aí Olha isso Alumine Caraca, moleque Semana que vem toda a base Semana que vem vai ter, hein Olha isso A gente pode fazer Olha isso Aí não, parceiro Aí é muita sorte Olha isso E dá pra equipar, galera Dá pra equipar aqui, ó Carregador aumentado Opa, vai ser o nosso projeto Agora tem um projeto aí Vamos com tudo aí, ó Beleza, show Joga isso pra lá Não vou levar nada, hein, galera Não vou levar nada Tá, não vou levar nada Daqui a pouco eu volto e busco Caraca, foi topzera Essa daqui, cara Essa aqui foi massa demais Vamos comer aqui Nossa paradinha aqui, ó Beleza, show de bola Vamos lá Opa, tem que pegar uma arma aqui, cara Vou pegar outra Glockzinha aqui, beleza Vamos de Glock Vamos invadir de Glock Vamos lá Que a gente pega os que tem lá Beleza Caixinha de ajuda aqui, galera Caixinha de ajuda aqui Vambora Seis de energia aqui Eu tinha entrado errado Por isso que eu dei um cortezinho no vídeo Ha, 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 moleque Dez likes nesse vídeo Pô, vamos pegando tudo, galera Vamos pegando tudo aí Porque A gente não pode dar mole, tá A gente não pode dar mole aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê minha caixa de ajuda? Cadê ela? Aí, já veio aqui, ó Já veio o verdinho Já veio o verdinho Pra tomar uma pasada 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 Tomou-lhe uma pasada Tomou-lhe uma pasada No meio da cara A caixa de ajuda aqui Filé Tomou-lhe uma pasada Tomou-lhe uma pasada Tomou-lhe uma pasada Tomou-lhe uma pasada Vambora Porra, ela não gosta Eu não curto da pá, não, cara A pá é muito boa, assim Pra custo-benefício Mas eu não curto muito ela, não Olha isso, facãozão boladão Já vou trocar ali o facãozão boladão Pega essas paradas aqui, meu irmão Vou deixar a pá aqui, cara Vou deixar a pá aqui Porque aqui a gente Tá nem aí pra pá Vamos pegar o facão O facão é top, galera O facão é top E vamos lá Vamos com tudo aí Pra gente poder Caraca, a escama, né Vou poder melhorar ela, será? Será que eu vou conseguir os itens Pra melhorar ela? Vamos ver, hein Vamos lá Vamos direto aqui na Vamos botar um dirigir aqui Que não dá Beleza Cara, não vai dar pra ir nesses eventos aqui, galera Não vai dar O evento da moto já sumiu Eu ia fazer o evento da moto também Mas deu ruim Deu ruim, galera Deu ruim Então vamos lá Vamos limpar tudo que tem direito aqui, hein, galera Vamos limpar tudo que tem direito aqui Caraca, que porra é aquela ali, malandro? Pega a arma Pega a arma, tuba Pega a arma Que porra é aquela ali, malandro? Ali Que porra de evento doido é esse, malandro? Olha isso Olha isso Eu nunca vi isso, malandro Lobo Lobo já Ia lá Caraca, malandro Nunca vi esse evento RPA, malandro Nunca vi esse evento É evento novo, galera? Vambora, vambora, tuba Que isso, moleque? Vem um montão atrás de tuba Rapaz Lobo raio Tem mais ali, malandro? Tem Ah, moleque Evento doido da porra, malandro Que isso, moleque? Rapaz Juro por Deus Que eu nunca vi aquele evento ali Juro Evento sinistrão, malandro Esse, hein? Beleza Beleza Tá maneiro Detona ele aí, tuba Detona ele aí E agora, galera? E agora? Dei uma volta olímpica aqui, ó Mataram esses lobos todinho aí, ó Galera, ó Olha isso Uh, 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 uh Que isso, malandro? Que isso? Daí é pra porra Porra, mochila Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que isso, malandro? Aí Pega aí, ó Show Capotou, parceiro Juro por Deus Eu nunca vi esse evento aqui Olha lá E não acaba não É zumbi que não acaba mais, malandro Que? Ah, moleque Olha quanto tempo Eu venho nesse evento aqui Eu nunca vi esse evento Não sei nem Deve ser novo, né, galera? Deve ter vindo na atualização passada Beleza Pega aí, show Vou trocar a arma aqui, galera Vou trocar a arma aqui É Glock Glock A gente acha igual lixo Beleza Ali Vamos pegar eles, velho Vamos pegar eles Caraca Olha isso Pega aí, ó Vamos ver o que tem aqui, ó Olha essas roupas aqui Dá pra gente pegar aqui, hein De boa Tá azulzinho Pá, vamos comer essa paradinha aqui Show Vou pegar esse facão aqui Que eu vi que tem um zumbi ali, ó A gente não tá sujo Vamos matar logo esse zumbizão grandão aqui Caraca Além de ter esses lobos aí boladão Tem um montão de zumbi, cara Tem um montão de zumbi mesmo Isso aí que eu useirão Beleza Show Eu pensei que ele não tinha dropado nada Vamos pegar aquele lá de cima lá, galera Vamos pegar aquele lá de cima lá Vou pegar as toras de carvalho aí Rapaz Tem mais lobo lá, cara Porra, não acaba o lobo aqui, não? Vamos fazer coisa E rapaz Ô, moleque Aquele lobo ali é sinistro Aquele ali, filho Rapaz Aquele tira muito sangue nosso, mano Tira muito sangue nosso Tem um líder Ele é o líder dos lobos Esse sobrevivente aqui, ó Porra, que isso, cara Que miséria, malandro Que miséria Acho que nós detonamos tudo aqui Não tem caixa aqui pra abrir Ah, moleque Que que é isso, hein? É só os sobreviventes caídos lá Não deu nem pra... Que isso, cara Mas vamos lá Vamos quebrando essas paradas todinhas aqui Outra aqui, ó Isso aí, tuba Vamos pegando tudo Vamos pegando tudo Deixa eu ver quantas toras de carvalho a gente já tem, já Vamos ver Temos 12, galera Temos 12 Vamos pegar esse gordão aqui Cair daqui Beleza Show O que tiver aqui A gente vai pegando, né? Tem outra tora de carvalho aqui Vamos lá E tem outra lá em cima, lá 12, 14, 16 Tá faltando 4, galera Tá faltando 4 E a gente encerra aqui Bonito com chave de ouro Vai que vem um botzinho aí Pra gente brincar com ele Sabe que sempre vem, né? Sabe que sempre vem um candanguinho aí Pra tomar umas balas na cabeça Vamos lá Show Beleza E nisso a gente vai limpando as paradas aqui Cara, esse aqui foi covardia, cara Só uma mochila, mano Eles me comeram a porra toda Que tinha ali Será? É, galera Cadê? Opa Celular é top Cartão C, né? Vamos ver aqui, ó Beleza Show Tá faltando duas arvorezinhas só Se eu não me engano Vai lá Isso mesmo Tá faltando duas Então, galera O vídeo de hoje foi esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Três eventos em um No único vídeo Tamo junto aí Um abração Fui Tchau Que trați Febu Tchau 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 Tchau